Olá pessoal, continuaremos com a nossa aula falando sobre o comportamento animal ou etologia. A etologia vem da palavra grega etos, que significa costume, hábitos, comportamento e logos. Que significa estudo, ciência. Etologia é a ciência que estuda o comportamento e os costumes dos animais e tem por finalidade analisar o costume de leis que regem a manifestação externa da vida dos animais em condições naturais ou modificadas. É importante estudar o comportamento dos animais, pois este é um indicador imediato do estado psicológico dos animais. Através de sinais comportamentais de curiosidade, monotonia, nervosismo, frustração, etc. Além disso, através do estudo do comportamento, é possível verificar a qualidade do ambiente físico, como a qualidade do ar e social com a superpopulação, tamanho do grupo, competição entre os indivíduos. O comportamento dos animais é diretamente relacionado à produtividade animal, podendo ser demonstrado através do nervosismo ou hiperatividade, hipoatividade, competição e agressão ou comportamento reprodutivo. A partir do estudo do comportamento dos animais, é possível obter subsídios suficientes para o aperfeiçoamento dos sistemas de criação, como por exemplo, a adequação do espaço por animal e tamanho do grupo, cercas elétricas e portas automáticas, etc. O estudo do comportamento dos animais pode ser classificado em observacional, que busca informações sobre repertório comportamental dos animais, o que, como isso acontece. O explanatório, que busca informações sobre causas e funções de um comportamento, como, por que e para que esse comportamento. O manipulativo, que introduz mudanças qualitativas ou quantitativas no repertório comportamental dos animais, para estudar a produtividade ou bem-estar. Os comportamentos dos animais podem ser observados de duas formas. Os estados, que indicam a condição comportamental de um organismo, num determinado momento. Por exemplo, se ele está descansando, se ele está ruminando. E os eventos, que referem a ocorrência de um estado comportamental definido pelo início e fim de tal estado. Para efeito de registro, o início e fim de cada ocorrência precisam ser conhecidos. A transmissão do comportamento dos animais se dá geneticamente ou pelo aprendizado. A transmissão genética, entendemos aquela informação contida nos genes que são transmitidas aos filhos através dos gametas. Para a aprendizagem, entendemos tanto o processo de tentativo e erro, onde a tentativa bem-sucedida é seguida de premiação. Bem, vamos falar agora sobre as formas de comunicação. A facilitação social é o comportamento iniciado ou incrementado pela ação ou presença de outro animal. Exemplo, o comportamento de pastoreio, deslocamento do grupo, a mamada em leitões. E a interação agonística é o comportamento relativo à luta, à disputa intra ou interespecífica. Além de utilizados para definir território, os dentes, as unhas, as patas e os tíveis, também são importantes para as interações agonísticas dentro de um grupo de animais, principalmente quando estão para definir a hierarquia social. O termo território define a palavra culpada por um grupo de animais de mesma espécie para se defenderem de seus congênios, facilitar as uniões sexuais e garantir a alimentação. No território é que os animais gastam seu tempo e energia para sua defesa e defesa de filhotes, para ter sucesso na reprodução e no acesso a abrigo e alimento. O território pode ser classificado em primário, que é uma pequena área para deitar, dormir e ter cuidados corporais, e secundário, que é o espaço onde o animal utiliza para evitar o contato com outros animais, pular e mover-se. A distância de fuga é a mínima distância que um animal permite em aproximação de outro animal. Exemplo, a fuga de predadores ou dominantes. A área de moradia é a área que o grupo ou indivíduo controla. As áreas nucleares são áreas mais ocupadas, exemplo, costiçal, sombra e aguadas. A motivação é o impulso de realizar uma ação comportamental. A impossibilidade do animal de seguir uma motivação é comum em situações de criação em cativeiro e o leva a frustração e comportamentos estereotipados. O medo produz reações fisiológicas e comportamentais para preparar o organismo para fugir ou enfrentar um perigo. O antropomorfismo é a atribuição de características humanas aos animais. O sprint é o hábito de um animal que se apegar a outro ou a um objeto que se move, independente de recompensas, assegurando que os filhotes sigam seus pais e se acasalem com membros de sua espécie. O desenvolvimento neonatal caracteriza o comportamento dos filhotes logo após o seu nascimento. As espécies podem ser autriciais ou precociais. Espécies autriciais, atrix, quer dizer, ama de leite, representam as espécies que não sobrevivem sem a presença e assistência da mãe. Nascem ou eclodem cedo em termos de desenvolvimento, de olhos fechados, e têm dificuldades locomotoras e termorregulatórias, pois os filhotes nascem sem perdos ou penas. Exemplos, temos os cães, os pássaros, os gatos e nós próprios humanos. As espécies precociais, os animais já nascem bem desenvolvidos, com os olhos abertos, em condições de locomover-se, buscar e ingerir seu próprio alimento com pouca ajuda dos pais ou nenhuma. Exemplo, maioria das espécies autéricas, como os bovinos, ovinos, equinos e caprino. Dentre as espécies precociais, há a seguinte divisão. As seguidoras, que seguem a mãe após o nascimento, têm alta frequência de amamentação. Exemplo, ovelha, cavalo, camelo. E as escondedoras, pouco tempo com a mãe, amamentando pouco frequente. Mãe, ingere placenta e fluidos para limpar o ambiente da cria e o sprint por contato é inicial. Exemplo, a vaca, a cabra, o abúfalo. As fazedoras de ninho. O sprint leva alguns dias. Facilidade em... tem a facilidade de adotar filhotes. Exemplo, temos a porca e as aves. Bem, vamos falar agora sobre o tipo de comportamento. O comportamento inato é o comportamento herdável, ou seja, o animal já nasce com determinada característica de comportamento. Exemplo, reflexos, acasalamento, ninho, coçasse. E o comportamento aprendido é o comportamento pelo qual o animal ensina a outro a realizar determinadas ações, como resultado de uma influência ou a experiência anterior, tentativa e erro. Comportamento alelométrico, mimétrico. Esse comportamento se refere às situações de quando dois animais estão tendo o mesmo comportamento, ao mesmo tempo, com certo grau de estímulo recíproco. É o exemplo do comportamento sexual. A habituação é o processo pelo qual a apresentação contínua ou repetida de um estímulo irrelevante resulta na diminuição da probabilidade de ocorrência das respostas inicialmente excluídas. A sensibilização é o processo oposto à habituação, onde a apresentação de um estímulo aumenta a probabilidade de haver resposta negativa ou positiva. Exemplo, a procura de alimentos, onde encontrou previamente. O condicionamento é o processo pelo qual o animal forma uma associação entre um estímulo ou uma resposta como fundamental previamente neutra e um estímulo significativo. A organização social é uma determinada organização que a maior parte dos animais que vivem em grupo tem. A hierarquia é a forma de organização social. A dominância é o instrumento da hierarquia. A hierarquia social é a disposição à ordem que os indivíduos de um grupo se dispõem em diferentes posições após lutas, ameaças, submissões passivas ou as combinações desses. O dominante é o indivíduo ou o indivíduo de grupos que ocupam as posições mais altas na hierarquia e domina os demais, atacam impunemente os outros e têm prioridade na alimentação e em outras situações críticas. Já os subordinados são os indivíduos que se submetem aos dominantes na organização hierárquica. O líder é o animal que conduz o grupo quando em deslocamentos. Ele faz em si o deslocamento e os outros o seguem. O líder não é necessariamente o dominante. E com isso, encerramos nossa quarta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só e bons estudos. Até a próxima.